Oi gente, no programa Identidade Cultural de hoje vamos mostrar a segunda edição do projeto Baking Cores e conversar com os artistas gráficos Doug, Douga e Lux, que com a participação dos moradores da comunidade do Poço da Draga, transformaram muros em obras de arte. Vamos bater um super papo com a cantora e compositora Lena Duvalli. Com quase 20 anos de carreira, a artista acumula composições e fala dos novos projetos, dentre eles as meninas do Nordeste, com a parceira Dani Campelo. E mais, vamos conhecer o coletivo Rolly Ghosts, de produção de músicas autorais. O coletivo contribui com a difusão cultural através da vivência LGBT. Conversamos com os cantores César Ícaro e com a cantora e produtora Sigouras. Fique com a gente, o Identidade Cultural está começando. Na primeira edição do projeto Baking Cores, o conhecido Beco da Isabel ganhou painéis de cores e afetos em forma de arte. Acabou virando o lugar preferido para os moradores e visitantes. Vendo o sucesso da primeira edição, a comunidade, juntamente com os artistas gráficos Doug, Douga e Lux, que além de atuarem na arte urbana de forma individual, são muralistas e integrantes do projeto. Nessa segunda edição, o projeto Baking Cores volta-se para a atuação no Beco dos Galdinos, no Poço da Draga. São cerca de 200 metros de muro que ganharão uma nova roupagem através da intervenção dos artistas. E vamos conferir a reportagem. O Identidade Cultural dessa semana fala diretamente do Poço da Draga. Eu estou aqui com dois artistas, dois grafiteiros, que fazem um projeto lindo, que dão cores à comunidade. Estou com o Douga. Meninos, bem-vindos à Identidade Cultural. Douga, que projeto é esse? Olá, obrigado. Obrigado pela vinda de vocês. Então, o projeto Baking Cores vem com a proposta de trazer uma transformação no espaço, mudar a estética do Beco, que é um local muito escuro, de difícil acesso, porém tem uma grande importância dentro da comunidade, estreitando o seu espaço, enfim. Um espaço que é feito por casas de família, trabalhadores, enfim. Então, é um espaço que carece de uma transformação, carece de uma manutenção. E a gente vem com essa proposta de fazer essa mudança estética para a melhoria do espaço ali da comunidade. Douga, e como é que foi a recepção da comunidade? Vocês que são artistas que fazem grafite. Teve alguma resistência? O pessoal recebeu bem? Conta pra gente. Muitos moradores recebeu bem, bastante. Muitos pedindo para pintar a casa. Ah, tem que pintar a minha casa ali, viu? Está faltando o Beco dali para poder pintar. Quero essa cor na minha casa. Escolhendo as cores. Tipo, alguns moradores sim, outros não, né? Mas todo mundo abraçou e estão todo mundo adorando a pintura todinha, todo o visual do Beco. Bom, essa iniciativa, gente, é do coletivo Fundo da Caixa, não é isso, Doug? Há quanto tempo que vocês já estão por aqui? Nós já estamos, desde 2015, na comunidade, com a ideia de trazer uma estrutura para abraçar ações que venham como melhoria para a comunidade, ações que tenham o objetivo de trazer ações. E nós também, como artistas, nós também criamos ações para desenvolver na comunidade, né? Como oficinas, palestras, workshops. Então, tanto na parte cultural, como nós também estruturamos um espaço para receber ações para a comunidade. E eles são jovens, gente, mas já tem uma trajetória longa aqui no grafite. Você tem 15 anos de grafite, é isso? Isso, eu iniciei, mais de 15 anos, iniciei na parte da arte urbana, ainda na década de 90, né? Iniciei no grafite ali por meio de 2000, 2001, né? Então, venho já na parte da geração do grafite, bem inicial, assim, bem do começo da história da arte em Fortaleza. E você, Douga, também aí, quantos aninhos de grafite? Eu já venho da nova escola do grafite, tenho em torno de uns 11 anos de grafite, já seguindo uma linha mais neo, uma linha mais neo-tradicional, new school, uma pegada mais cartoon também. E aqui na comunidade, como é a arte que vocês desenvolvem? Aqui no Beco, a gente está fazendo um visual, né? Estão trazendo uma estética diferente para o Beco, dando mais cor e aproveitando bem os espaços, né? Para aproveitar e fazer a intervenção. Então, cada artista está fazendo um pouco em cada espaço, né? Aproveitando bem as cores, aproveitando bem o espaço, né? Porque é bem curto, então, quanto o espaçozinho tiver uma cor diferente, já dá um destaque a mais, né? No Beco. Vem cá, Douga, e a criançada? Como é que tem sido esse processo de ensinar eles, aprender com eles? Como é que está sendo para vocês? Essa é a nossa segunda edição. Na primeira edição só participou artistas. Então, dentro dessa carência da pedida, né? Da molecada, dos menores, de querer participar também. Então, nessa segunda edição nós incluímos uma oficina de estêncil, que é um tipo de pintura. É um estilo de arte que eles puderam aprender a produzir, né? O estêncil e a aplicar. Então, junto aos artistas, na segunda edição eles tiveram a oportunidade de participar também, de colaborar com a pintura e cada um fazer também um detalhe na sua casa, que eu acho que era o mais esperado de cada um, assim, poder pintar, fazer uma intervenção na sua casa. Foi fácil, assim, passar para eles as técnicas? Foi muito bom, porque o interesse deles, né? A vontade de aprender, é você poder disputar diretamente com a tecnologia, você poder disputar o tempo deles com o celular, né? Através da arte, através do desenho, através das cores. Então, isso foi muito bom, foi muito prazeroso trabalhar dessa forma, se você conseguir ter esse resultado, assim, de conseguir uma atenção deles. Doug, e contigo, como é que foi a recepção da molecada? Se deram bem, gostaram? Sim, sim, demais. A molecada, quando viu a gente pintando os muros aqui do beco, mesmo antes de desfinalizar a oficina, eles já estavam todos ansiosos para poder colocar uma cor na parede, e aí, quando chegaram aqui no beco, foi aquela alegria, aquela euforia, todo mundo correndo, pegando uma tinta. Ah, eu quero botar essa cor, eu quero botar o rosa, eu quero botar o amarelo. Foi muito divertido também, muito bacana. Serviu também para desmistificar essa coisa da pichação, que ainda muita gente confunde pichação com grafite? Sim, bastante. Porque eles tiveram contato com várias cores, né? Com vários tons, umas formas diferentes, uma geometria. Alguns fez os extensos, quis colar cada um no seu cantinho certinho. Isso é bacana porque tira a visão deles, né? Tanto da pichação, né? Do meio mais criminal, assim, criminalizado, né? A pichação. E aí, as cores dão mais vida também no dia a dia de cada um, né? Passar no beco, ó, fiz essa arte aqui, ó, junto com o professor, junto com o Doug, junto com o Doug, e é bacana. Grafite também é um meio de democratizar a arte, né, Doug? Você acha que fazer esse projeto aqui na comunidade abre mais portas para o grafite na capital como um todo? Sim, acredito que sim. Há repercussão e a transformação de cada espaço. Eu acredito que o resultado do trabalho, ele, por si, engrandece o que foi feito, né? Então, o resultado positivo, ele faz com que aquele trabalho, ele ganhe um respaldo, ele ganhe um destaque. Então, acredito que esse resultado positivo, esse abraço da comunidade e essa mudança do espaço, né? Eu acredito que isso é percurso e vai fazer com que seja apenas mais uma semente dentro de tudo aquilo que a gente pretende plantar ainda na comunidade. Continuando aqui a conversa, vou fazer a mesma pergunta para os dois, vou continuar com o Doug. Teve algum momento, assim, marcante aqui na tua trajetória de grafite na comunidade do Poço da Draga? Sim, sim. A força da expressão, ela consegue movimentar, ela consegue mobilizar. Desde de uma homenagem a quem já partiu, a sua propaganda do seu comércio, a mensagem da tia da igreja, enfim. Então, eu acredito que todo esse impacto, isso que gera a arte, ela vem trazendo esse peso, sabe? Eu acredito que é um pouco disso. E para você, hein, Doug? Sim, marcou bastante. Ter o contato com as crianças também, né? Ter o contato com os meninos, ensinar, cada um poder aprender, isso marcou muito para mim. Porque esse é um ensinamento para mim, já estar fazendo um plano de aula ou algo mais assim para frente, para dar mais oficinas para a galera, né? Para a galera garotada também. E quem quiser saber mais do projeto, colaborar, ajudar, pode ter contato com vocês através de onde? Tem Instagram, tem Facebook, tem, enfim, WhatsApp. Tem algum contato que as pessoas podem acionar de vocês? No coletivo, através do coletivo, do Instagram, fundo da caixa, lá você consegue encontrar os contatos, né? Para quem quer participar ou conhecer um pouco mais do nosso trabalho e ver o que está acontecendo no coletivo, né? Nos acompanhar, nossas ações, enfim. Lá você consegue nos encontrar. E quem quiser encontrar a arte do Douga na internet também? Tem Instagram? Instagram também. É só procurar por Douga Spray. Lá vai ter minhas fotos, meus trabalhos já, todos postos no feed. E do Doug? É Doug Grafite, né? É o meu trabalho no Instagram. E lá também tem o meu trabalho de rua. Lá é onde tem mais o meu trabalho que é desenvolvido, né? Na parte de grafite mesmo. E a parte do trabalho social você encontra no coletivo do CFC. Recado dado. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais das artes e um pouquinho mais desse grafite aqui na comunidade. E eu volto já já com bate-papo com outro artista, viu, gente? E a gente está agora aqui com o Lux, que está justamente orientando uma criança que está fazendo aqui uma oficina de grafite. Lux, e aí? Como é essa rotina? Está sempre rolando assim esse treinamento? Está rolando aí o treinamento. Já tem uma semana que a gente está produzindo esse projeto. Foi cinco dias tendo aulas com as crianças. O Doug, o Doug, a gente ensinando as técnicas de extensão. E agora é a parte da aplicação. Que eles estão aplicando no mural já para ficar aqui para a comunidade. E o interessante é que as crianças estão pintando a própria casa. Tipo, aqui, ele aqui mora nessa casa. O Biel aqui que vai pintar o próximo quadradinho aqui, ele mora nessa casa. Então vai criando o pertencimento das crianças aqui. Vai gerando esse sentimento de pertencimento. Eles acabam se orgulhando e preservando o ambiente que eles estão. Então, eu tenho certeza que o Biel não vai deixar ninguém aqui riscar a parede da casa dele. Vai deixar, Biel? O Biel está aqui só olhando aqui, acompanhando, fiscalizando aqui o muro dele. E me explica só o que é esse extensio. O extensio é o spray que vocês usam? O que é exatamente? O extensio são desenhos vazados. A gente pega uma cartolina, faz um desenho e corta com estilete. E aí vai ficar um desenho vazado. É como esse aqui. A gente pode observar aqui que aqui foi feito um extensio. É um molde, na realidade, né, Lucas? É um molde vazado. E aí a gente usa o spray, ou então pode ser rolinho, para poder aplicar a tinta na superfície. E aí quando a gente puxa o molde, vai ficar o desenho perfeito. E aí isso facilita uma produção de série. Eu estou mostrando até esse tipo de desenho aqui, e da parede são desenhos que eu faço com uma fita. Eu vou colocando fita. E é um trabalho assim, simples de fazer, né? Que fica interessante para criar uma dinâmica com as crianças, uma dinâmica com as cores. E eu vou te tornar um painel. Esses painéis eu já faço um tempo. Faço esses painéis assim, em tamanho, em grande escala. E é uma técnica fácil, que fica um bom resultado, que eles poderiam estar aprendendo, e estar no mercado de trabalho também. Quem sabe saiam daqui grandes artistas também, né? É verdade. Um dia, eu acho que vai sair grandes artistas dessa oficina. Eles são compenetrados, participam direitinho das oficinas? Sim, eles estão aqui ansiosos para ver o resultado da pintura feita, né? E eles querem participar. Eles estão aqui do meu lado aqui, querendo participar todo momento. Mas eles também têm que entender que tem um momento deles e tem um momento do artista, né? Que a gente tem que precisar fazer os acabamentos. Porque eles estão no processo de aprendizado. Eles não estão ainda hábito para fazer sozinhos. Eles precisam do professor, do tutor para poder estar auxiliando nesse processo. Não é só a pintura, a arte, gente. Tem que ter também seriedade, controle. Tem toda a questão da dinâmica do aprendizado, né? É, exatamente. Aí você cria a disciplina. A criança aprende não só a questão das cores, mas de ter uma disciplina, de ter paciência, de fazer o trabalho, ter a paciência da tinta secar, de ter a paciência também do diálogo com o morador. Como a gente está fazendo a arte urbana, a gente tem que ter um diálogo com os moradores, fazer de forma participativa. Porque não é só chegar e jogar tinta. A gente precisa saber qual é a demanda da comunidade para a gente poder estar aplicando o trabalho. E eu vou deixar o Lux trabalhar aqui, porque ele tem que dar continuidade à oficina dele. Mas fiquem tranquilos que vocês vão acompanhar um pouquinho da oficina também. Então vamos ficar com mais projeto para vocês, com mais Beco em Cores. No próximo bloco, muita música com a cantora e compositora Lena do Vale. Não saia daí que nosso intervalo é rapidinho e a gente volta já, já. Cantora e compositora, Lena do Vale acumula quase 20 anos de carreira. Com composições e dando voz a canções românticas, ela viu seu reconhecimento no mercado chegar em 2016, com o lançamento da música Vou Deixar Ele Ir, gravada pela banda Aviões do Forró. Em 2021, Lena lançou o single Quarentena, de sua autoria, que está disponível em todas as plataformas de streaming. O mais recente projeto é As Meninas do Nordeste, junto com a cantora e compositora Dani Campelo. Elas destacam a cultura cearense com músicas autorais e interpretações marcantes do nosso Nordeste. Vamos conferir a reportagem de Aretuza Timbó. O Identidade Cultural desta semana vai conversar com ela, que já tem aí quase 20 anos de carreira, dá voz e também compõe músicas para os corações apaixonados, os corações sofridos. Eu estou com a Lena do Vale. Bem-vinda à Identidade Cultural, Lena. Muito obrigada. Tudo bom, pessoal? Lena, e aí? Eu falei agora no início que já são quase 20 anos de carreira, carreira que você começou bem jovem, né? Sim, eu comecei na música aos 15 anos, mais ou menos. Tocava em barzinhos, restaurantes, fazia voz e violão. Já comecei bem novinha. Comecei ajudando pessoas, né? Às vezes os meninos iam, iam ali dar aquele suporte. Mas foi assim, de lá para cá, o amor pela música foi só crescendo. E hoje eu vivo exclusivamente só da música. Você é muito conhecida por tocar em barzinhos aqui em Fortaleza. Toca também em festas. Como é que está a sua carreira hoje? Logo no início, depois que eu saí dessa transição de bares e restaurantes, eu comecei a cantar em banda baile. Tinha um buffet ali no Papicu, acho que era Imperial, Dunas o nome. Eu era residente de lá, da banda de lá, né? Passei um bom tempo. Aí sempre tocava com o pessoal de banda baile. Eu já tenho bastante tempo também nesse ramo de buffet, casamento, 15 anos. Então, eu transito em vários segmentos, assim, da música, posso dizer. Mas, assim, qual é o teu gênero? Como é que você se identifica como cantora, né? Teu gênero é musical. Você canta sertanejo, pop, romântico? Eu sempre procuro dizer que eu sou versátil. Porque eu não gosto muito dessa questão do rótulo, certo? Ah, cantora de forró, cantora de sertanejo. Eu canto de tudo. Eu sempre tenho uma bala na agulha, porque, assim, a gente que trabalha com eventos e até mesmo com o próprio barzinho, a gente lida com vários tipos de público, várias pessoas, vários gostos. Então, eu acho interessante se a gente tocar um pouco de tudo, né? Então, eu trago o MPB, o pop rock, o reggae, o forró, a música nordestina, que eu gosto muito. Internacional também. Então, eu tenho um repertório bem amplo. De tudo, um pouquinho, eu faço. Tem aquela música, assim, que as pessoas sempre pedem? Eu vou citar duas. Uma mais antiga e uma mais atual. Acho que a mais antiga, que é uma bem conhecida, é a Anunciação, do Alceu Valença. É muito pedida. E a atual, eu não vou citar nem música, mas artista. Acho que Mari Fernandes, o pessoal pede muito. Ah, super em alta, Mari. Muito, muito em alta. Aí, tanto é que as pessoas dizem, não, qualquer música dela, eu peço qualquer música dela. E quem são as tuas influências, Lena? Conta pra gente. As minhas influências, assim, a minha família é muito musical. Meus pais, meus tios, todo mundo da minha família, eles têm uma vivência na música. E aí, eu tive, desde novinha, muito contato com vinil, essas coisas. Até hoje, ainda tem uma radiola em casa. E o meu primeiro contato foi com a Elisa Regina, Maria Bethânia. Então, eu me inspiro muito nessas grandes artistas da música brasileira. E também artistas aqui, né? O Barra Malho, do nosso Nordeste e tal. Então, eu tenho influências de algumas delas. No começo do bate-papo, eu citei que você também é compositora, você também escreve canções que foram gravadas por grandes nomes da música aqui no nosso estado, né? Que canções são essas? Acho que a minha mais conhecida composição foi gravada com Aviões de Forró, 2015, se eu não me engano. A música, eu vou deixar ele ir. Eu acho que todo mundo já tomou um porre ouvindo essa música, gente. Todo mundo. Quem não fez isso, não fez nada. Agora eu quero ouvir. Eu não vou tomar porre, tá, gente? Calma, que é o programa sério, tá cedo, mas bora. A gente pode ouvir uma palhinha? Quem tá em casa, pode, né? Vocês podem, estão liberados. Em casa, pode. A noite cai com ela, a falta que você me faz. Já tentei te esquecer, mas foi em vão, foi em vão. Tantos sonhos perdidos em meio à ilusão. De ter você pra sempre aqui no meu coração. Não dá mais desistir, não dá mais desistir, não dá mais desistir. Eu já sofri demais por essa paixão. Eu vou seguir e vou deixar ele ir. Vou deixar ele ir. Já decidi, não aguento mais sofrer tanto assim. Sofrer tanto assim. Sai, não volto mais atrás. Eu já sofri demais. Tchau, adeus e bye-bye. Eu vou seguir e vou deixar ele ir. Vou deixar ele ir. Mais ou menos isso. Deu até aquela vontade assim, né? De ouvir mais, de ir pra um barzinho. Com certeza. E ressaltar que essa música é uma composição minha e do meu parceiro Alexandre Santos. O Alexandre foi a primeira pessoa, meu primeiro contato assim com o mundo das composições. Porque desde criança eu escrevo. Inclusive até hoje eu lamento muito um diário que eu tinha. E esse diário sumiu. Roubaram na escola, pegaram na escola, enfim, alguma coisa assim. Sei que esse diário sumiu. Foi muito sofrido pra mim, porque tinha muita coisa que eu escrevia. E aí o Alexandre foi esse meu primeiro contato com essa questão da composição, de vender música. De levar a minha escrita pra musicar em outras bandas, né? Essa é uma versão, mas eu tenho outras músicas que não são. Que são autorais inéditas mesmo. Falando em músicas autorais inéditas, como é que estão os projetos atuais? Tô sabendo que você tá com um projeto novo aí. Sim. Na verdade são dois projetos que eu tenho. Eu tenho As Meninas do Nordeste, que é um projeto idealizado pela Daniela Campelo. Ela me convidou. É um projeto que a gente leva à música nordestina. E a gente ressalta muito a importância das vozes femininas, né? Que abriram espaço pra que hoje a gente estivesse aqui. Então é um projeto bem bacana. A gente tem o material gravado. Inclusive a gente tem uma música autoral que é minha e da Camila Barros, que a gente gravou videoclipe. Tem no YouTube, tem nas plataformas de streaming, tem vídeo, tem tudo dela. Chama-se o Amor é como um pandeiro. Rola uma palhinha também? Por favor. Quando você chega tudo é festa A lumia é mais que a luz do sol Meu coração faz tab-tab com a batida de bandeira Dois pra lá e dois pra cá nesse salão Seu corpo lindo rodopia no terreiro E eu toco forte como quem quer festejar Já chegue perto que eu te ensino um short bem miudinho Que até as platinelas vão dançar E toda tua natureza vem Tua voz me encanta igual canto de passarinho Nesse abraço eu me envolvo, me aninho Nesse compasso vou até o sol raiar E toda tua natureza vem Tua voz me encanta igual canto de passarinho E nesse abraço eu me envolvo, me aninho Nesse compasso vou até o sol raiar Meu corpo lindo rodopia no terreiro E eu toco forte como quem quer festejar Já chegue perto que eu te ensino um short bem miudinho Que até as platinelas vão dançar Tem também aí um single que você lançou em 2021 Sim, essa música eu lancei Na pandemia Eu retratei um pouco do que eu vivi Eu acho que a pandemia pra mim Eu sempre falo isso pras pessoas Que foi um divisor de águas Porque do nada eu me vi sem trabalho Sem ter pra onde ir Sem ter o que fazer Só que eu sempre fui muito desenrolada Então eu fiz outras coisas Consegui ir me virando de outras formas Trabalhei num restaurante perto da minha casa Depois eu comecei a trabalhar com comida em casa mesmo Até que as coisas voltassem ao normal E a gente pudesse retomar As atividades da música aqui em Fortaleza Então assim, essa música Quando eu a escrevi Era o que eu tava vivendo Porque eu fui percebendo coisas No cotidiano de estar ali em casa Fazia anos que eu não comemorava O aniversário dos meus pais com eles Então foi algo muito marcante pra mim E foi o momento que eu resolvi Parar e pensar O que é que eu quero pra minha vida O que é que me faz feliz nesse momento Então foi quando eu decidi Dar uma virada de chave E mudar tudo assim Estilo Eu não tava feliz com a forma como eu tava E aí eu decidi buscar outras coisas E estou me encontrando Eu digo que eu ainda estou me encontrando Mas eu sei que eu tô no caminho certo É transformando as suas vivências em arte Exatamente Exatamente E se a artista no Ceará também é resistência, né Helena? Você comentou essa questão das dificuldades Na pandemia E você é pura resistência, né? Mulher, artista, morando no Nordeste É muito complicado Se você parar pra observar hoje ainda No cenário musical A presença dos homens ainda é muito forte Você chega às vezes num restaurante De uma grade com, sei lá, dez artistas Tem uma, duas mulheres Sendo que a gente tem artistas incríveis aqui Eu não vou nem citar nomes Porque eu só esquecer alguém E as meninas me matam Mas tem muita artista boa aqui Muitas, muitas Cantoras, instrumentistas Compositoras Pessoal da poesia, da dança Enfim, de vários segmentos Mas a gente tem muita mulher potente Demais E eu tô conversando com uma Inclusive E eu quero saber das tuas redes sociais Quem quiser acompanhar mais teu trabalho Ouvir tuas músicas Onde é que a gente te encontra? Na internet Pronto, segue lá no meu Instagram Underline Lena Cantora Lena com dois N's Lá no meu Instagram mesmo Na bio tem um link Que tem acesso a todas as minhas redes sociais Spotify, YouTube Aí vocês conseguem ouvir tudo Inclusive essas músicas que eu toquei Agora outras composições Outras músicas autorais aí Que eu tô lançando Eu tenho a pretensão De fazer um CD Porque eu não fiz só uma música Na pandemia Eu fiz algumas Eu tenho essa pretensão De gravar um CD Um EP Com músicas autorais É porque ainda é tão difícil Gente, pra gravar um CD Não é brincadeira Não é brincadeira Mas vai dar certo Devagarinho a gente Chega lá Que você continue aí Compondo as suas pérolas Que você encontre Esse bendito livro perdido Vai que você acha Até eu tô triste aqui, gente Eu não vou mentir Mas enfim Vida longa e a sua arte Muito sucesso Muito obrigada pela participação E eu queria pedir mais música Pode ser? Pode Calmo tudo certo Tudo em paz O sol já despertou E o galo já cantou Anunciando mais um dia normal Café na mesa E roupas no varal Já tá na hora de almoçar Todos apostos Todos apostos Uma oração Um prato de arroz Com feijão Não tenho o que reclamar Arma a rede na varanda Um cochilo até o fim da tarde Então vem cá Pode me acompanhar E vamos ver o pôr do sol Na janela da sala Lista Traz o violão pra cá Um bom momento a gente faz Eu com os meus Deus E com ninguém mais No próximo bloco Vamos conhecer o coletivo Holy Ghosters Motivado pela diversidade Produção e divulgação da arte Através da vivência LGBT A gente volta em dois minutinhos Te limpar de mim E assim, e assim, e assim Te limpar E assim Te limpar de mim E assim Me cuidar de mim Holy Ghosters É um coletivo de artistas Motivado pela diversidade Pela produção e divulgação Através da arte da vivência LGBT Iniciaram seus trabalhos com a produção do EP Violet Night Em 2020 Coordenado por César e Ícaro Em 2023 Lançaram seu segundo EP Intitulado O Arquipélago Que traz a autoria e produção dos dois Mas dessa vez Eles contaram com a maior participação de pessoas na produção Dentre eles da produtora e cantora cearense Cigomes Que também integra o grupo Nossa repórter conversou com os músicos César, Ícaro e com Cigomes Vamos conferir E agora a gente vai conhecer o trabalho De um coletivo super jovem Super antenado E com uma música alternativa Um pop mais suave Eu diria, eletrônico Enfim É o pessoal do Holy Ghosts Eu estou aqui com o César E com o Ícaro Que são integrantes do coletivo Meninos, sejam bem-vindos A identidade cultural E eu vou começar aqui logo pelo César César, e aí? Quando que surgiu o coletivo? O coletivo Boa tarde O coletivo ele surgiu Quando a gente se conheceu pelo Instagram A gente se conheceu porque as pessoas diziam que a gente era muito parecido E a gente virou amigo E a gente começou a perceber que a gente tinha muita afinidade musical E no meu tempo eu tinha muitas composições Mas eu não tinha o dom pra produção E daí o Ícaro ele falava que Ah, eu não consigo cantar mas eu tenho algumas produções E daí ele me mostrou as produções Eu mandei a composição pra ele E a gente já gostou assim de cara E a gente começou o projeto A gente passou um ano no primeiro projeto Do primeiro EP E quando a gente conseguiu gravar A gente se juntou Juntou direitinho Conseguiu gravar E lançou o primeiro EP em 2020 E desde 2020 vocês não pararam Já estão no segundo EP? É isso, Ica? No segundo projeto Que é o arquipélago E a gente também tem a mesma ideia De fazer sempre as mesmas características Dos projetos Eles tem cinco faixas Os dois E com esse último projeto A gente conseguiu abrir mais espaço Até pra gente mesmo Em relação ao que é ser artista Entender os locais Até a nossa música também É interessante Porque a gente conseguiu fazer edital Fazer tudo isso Coisa que a gente não conseguiu com o primeiro projeto E esse segundo projeto Ele é muito importante Porque ele é uma coisa Ele é muito mais próximo da gente Tanto na composição Quanto na produção E ele é legal É um projeto que marca No caso O novo momento de vocês Seria isso? É Porque Parando pra comparar os dois É como se fosse um lado A E um lado B Tipo Uma coisa mais Mais dark E a outra mais Mais luz Mas Ele é bem mais parecido com a gente Digo por mim Em conta das produções Sou muito mais Compatível com esse tipo de produção Porque é muita percussão Eu gosto muito de percussão Então essas músicas Elas tem muita percussão Tem Muitos Momentos Estranhos Nas músicas também Que faz isso ser Tipo Meio que uma identidade visual Do Holy Ghost E por que Holy Ghost Essa é uma ótima pergunta Quando a gente começou A gente se questionou Qual vai ser o nome do projeto E A gente Tinha um artista em comum Que é a Marina Que a gente escutava muito As músicas dela Então Uma música específica Que ela sempre dizia Que ela procurava Um Espírito Santo Que em inglês Ela falava Always looking for Holy Ghost E quando a gente Bateu isso A gente falava Que o nome Ele casava muito com a gente Porque a gente sempre procurava Esse Espírito Santo Então O nome do projeto Ele se deu justamente Por a gente se encontrar Saber que era o nosso sonho Desde sempre E que O que estava faltando Eu acho que era Encontrar um ao outro Basicamente Muito forte, viu? Icaro Vem cá E vocês se encontraram Aí na internet Dessa amizade Vem uma parceria musical E o que é que a gente espera Que a gente encontre Nas músicas do coletivo de vocês? O que eu costumo dizer É que a gente Faz tudo em cima Do eletrônico Então A gente Tem músicas mais densas Tem músicas mais animadas Tem reggaeton Tem Tem música no violão também E o Holy Ghost É basicamente isso É uma junção De tudo Que a gente consegue Sugar Tipo Das nossas referências E transformar Junto com o eletrônico É basicamente isso E tem também A temática LGBT Que vocês abordam Por quê? O que é que te faz Te mobiliza como artista Usar Abordar Essa temática? É muito importante Falar sobre isso Porque Hoje em dia A gente tem muita Representatividade LGBT Mas eu ainda acho Que falta Ainda representatividade Eu acho que Muita representatividade Nunca vai ser O suficiente Então assim O primeiro EP O Violent Nights A gente falava muito Sobre vivências antigas E mais sobre uma questão Da nossa vivência Na cidade Violenta Como ela se encontrava E no arquipélago Que foi no segundo A gente conseguiu Ver que amor Para a gente Era uma coisa muito forte Então no arquipélago A gente comenta muito Sobre amor Sobre nunca desistir E ser LGBT Atualmente no Brasil Com as dificuldades Que a gente passou Quatro anos atrás E a gente vai continuar Passando por muito tempo É muito importante A gente continuar Falando sobre os nossos amores É muito importante A gente continuar Falando sobre o que a gente Vivencia Para mostrar que a gente Existe E que o nosso amor Ele é extremamente verdadeiro Ele é extremamente válido Então na minha cabeça Eu gostaria muito De continuar cantando Direcionado para a nossa Comunidade Porque é muito importante A gente mostrar Que a nossa comunidade Ela sabe amar De uma maneira incrível César Você citou dois álbuns Dois EPs Então apresenta para a gente Um videoclipe Uma canção nova A gente quer conhecer a tua música Ah, ótimo Cês podem ouvir Do primeiro EP O Valentine's Night Tem Efficient Que é a segunda música Muito incrível Muito boa também Também tem Apollo E no arquipélago Eu recomendo O arquipélago do quarto milênio Tem um clipe no YouTube A gente gravou Angelico Aquara A gente passou um tempo lá Antes de gravar o EP As fotos promocionais E o clipe também A gente fez lá E eu recomendo a vocês Escutarem o arquipélago Então bora de música É possível escutar Vozes além mar Cantando rimas sobre o mar Ficou difícil percorrer Caminhos sem você Se ouvir sua voz Talvez fiz por merecer É tão certo Caminhos submersos Tentei sair do transe Que você me submeteu Os pulmões alertam Meus ossos pesam Tentei sair do transe Que você me submergiu Se minha vontade de voltar Você mais forte que ficar Eu poderia te entregar Meu amor Quanto mais raso eu estiver Mais fundo fico Mais fundo fico Os meus pés Se eu afundar Cada vez acorde sem medo E assim Te limpar de mim E assim E assim E assim Te limpar E assim Te limpar de mim E assim Eu cuidar de mim Gente Os meninos também são resistência Resistência de ser artista Também de viver de cultura Aqui no Ceará E os dois aqui largaram Um largou o direito O outro largou a publicidade Para viver de música Me fala aí dos principais desafios Que você considera Que você já tem enfrentado Ou que você acha Que ainda pode enfrentar Aí no ramo musical É Tem o lance que é tipo Que é o primordial Que é gravar as músicas E quando a gente para Para pensar nisso tudo É uma grana muito alta E às vezes Não tem tanto investimento Em artistas Que ainda estão começando Você precisa ter Tipo A gente gravou Muitas das músicas Assim Nesse perrengue Justamente para poder Em algum momento Como agora Conseguir editar Mais para frente Tentar outros Mas eu acho Que a maior dificuldade É justamente o investimento Que tem Tipo A gente conseguir Começando ainda Conseguir algo grande O suficiente Para gravar um álbum Gravar até uma música Em cima Um clipe Que é uma grana E para você César também Qual é o principal Ou quais são os principais desafios? Eu acho que O principal É a falta De suporte Que é o principal Porque Muitas vezes Quando a gente comentava Sobre viver de música Sempre é um hobby Mas não é um hobby Para a gente É uma profissão Para a gente Literalmente Viver disso É primordial para a gente Então o maior desafio Que a gente encontra É justamente O suporte Principalmente financeiro Justamente porque É uma profissão atual Que não tem tanto fruto Assim Justamente porque Como ele tinha explicado É muito dinheiro investido Então todo o dinheiro Que a gente recebe Seja no edital Ou seja Com um stream de música A gente sempre faz Um investimento na frente Seja investir Para gravar outras músicas Seja investir Para poder pagar Roupas que a gente utiliza Em um show Ou alguma coisa mais na frente Então Eu acho que ainda É essa dificuldade A falta de suporte E vocês inclusive Se apresentaram recentemente Né? E aí Conta para mim Como é que foi a experiência A gente passou na TAC E a gente fez três shows Dois no Cine São Luís E um aqui no TJA Foi legal A gente tipo Já tinha feito alguns shows Antes Só que Não em lugares assim Tão importantes para a gente Porque a gente chegou Até a começar A comentar no camarim Que são lugares Que a gente Sempre esteve na infância A gente nasceu aqui Cresceu aqui Então A gente sempre vinha Para o TJA Ia para o Cine E era muito É muito especial Fazer show nesses lugares Espero voltar a fazer mais E aí? Também complementa A fala do Ícaro? Sim Para a gente passar Na temporada de arte searense Foi muito importante Justamente porque A gente Primeiro show que a gente fez Foi na quarentena Foi num tempo muito difícil Para a gente E a gente fez esse primeiro show Na quarentena Foi ao vivo mesmo Pelo Instagram E para a gente passar Na temporada de arte searense Poder fazer shows No São Luís Que é um local Extremamente histórico Para a gente Como ele havia explicado Desde criança Vi filmes incríveis Vi apresentações E vim aqui No Teatro Zé de Alencai Também fazer um show Nossa É muito importante E vem cá Me fala também Das referências musicais César Quais são as suas? Nossa Minhas referências musicais Sendo bem específico Assim Eu acho que a primeira coisa Que eu vi Que eu falei assim Preciso fazer música Foi quando eu vi a RBD Pela primeira vez Eu acho que É uma coisa bem de infância E eu falei Eu preciso fazer aquilo Daí eu comecei a escutar Músicas com meus pais Com meus irmãos Meus irmãos Sempre tiveram muitas influências E ultimamente Minhas inspirações são muito Marina Senna Marina Senna é muito incrível A CEL também é muito incrível Ela ajudou muito A gente já comprou O arquipélago A gente escutava muito Ela naquele período A gente tem referências Também internacionais Como FK Twigs Que também faz Uma música alternativa Muito específica E também que inspira Muita gente E a sua Zícaro? Eu escuto muita música Mas eu tenho uma referência Muito grande No artista que é nova Mas que eu já conheço Há um tempo Que é a Arca Porque eu sou muito meu Desse lance Do eletrônico Mais experimental Então tipo Servi da Alisa FK também Daqui CEL Gosto muito de CEL Letrux também Porque eu pego Por base As minhas inspirações No que eu gosto de produzir E eu gosto muito De percussão Então eu gosto muito De escutar moças Que tem muita percussão Falando em Produções Planos Referências Me conta aí Quais são os projetos Os próximos projetos aí Do coletivo Já tem alguma coisa em mente? Já pode dar um spoiler Pra gente? A gente canta Uma música Nova A gente canta uma música Nova das que a gente Está produzindo A gente está fazendo Projetos solos também Ele vai lançar uma música solo Eu vou lançar uma música Com parceria Com uma outra cantora Também daqui A Vick Nascimento E a gente está nos planos De colocar algumas Algumas músicas Pra frente do Holy Ghost Primeiro essa Que a gente está apresentando Nos shows E desenvolvendo Um novo projeto Pensando num álbum Também É isso mesmo? Sim A gente tem essa música Que ele falou Que é a Yara Ela é muito especial pra gente A gente fez logo depois Que a gente voltou a digerir E a gente está em mente Querer fazer mais Algumas coisinhas ainda Muitos projetos viram Não vai rolar nenhum spoiler Pra gente também? Talvez A gente está querendo saber César, conta Tem alguma novidade específica? Videoclipe? Estão planejando aí lançamento? É literalmente A repórter chata É literalmente só essa Que a gente está planejando agora Justamente porque Ela é mais sólida Sem data ainda Mas ela vai sair em breve E quem quiser encontrar O César Quem quiser encontrar O coletivo na internet Faça os endereços Vocês podem me procurar Por César Sharkboy No Instagram Pode procurar a gente Pelo Holy Ghosts No Spotify Vocês vão encontrar O nosso primeiro EP O Valentine's Também vão encontrar O arquipélago Que foi o que proporcionou A gente a estar aqui Nesse espaço incrível Quem quiser encontrar O Ícaro também na internet É Arroba Pedro Ícaro Ícaro com H Y H Y C R O Vai aparecer aqui embaixo Isso Pedro Ícaro E o YouTube também Isso, o YouTube é Holy Ghosts Music O Instagram é Holy Ghosts Music E o YouTube é Holy Ghosts também Spotify e tudo isso Meninos, muito obrigada, tá? Vamos agora conversar com ela Que é a integrante mais recente Aqui do coletivo Pra bater um papinho com a gente também Que é a Si No tom certo Caminhos submersos Tentei sair do transe Que você me submeteu E eu converso agora com a Si Que é a mais novinha do grupo Do coletivo Inclusive a mais recente Integrante mais recente do grupo, né? Oi, tudo bem? Sim, acho que o Holy Ghosts chegou pra mim em 2021 Os meninos já existiam enquanto duo E agora a gente se torna um coletivo Uma banda Uma galera Que tá aí criando juntas Como é que aconteceu esse encontro, Cid? Eu sei que eles dois se conheceram logo no Instagram E você entrou depois Como é que foi esse encontro? É, eu tenho uma carreira Nas artes visuais em Fortaleza, né? Eu tive projetos musicais desde 2016 Tive uma banda Depois eu tive um projeto com o DJ Perigo Que é um DJ que figura nas noites da cidade E eu tô sempre atenta A novas pessoas na música Porque eu acho que além de ser um lugar Que eu crio também É um espaço de difusão cultural muito interessante, né? A gente consegue dizer principalmente Que é um lugar que atinge as pessoas No coração diretamente, né? Então quando eu ouvi pela primeira vez O Violent Nights Esse primeiro EP dos meninos Eu vi uma autenticidade muito grande, né? Vi, de fato, pessoas que estavam ali Produzindo uma música pra além da cena Estavam criando outra cena, de fato Na música eletrônica Então eu... De prontidão, assim A gente iniciou um diálogo Tínhamos amigos em comuns E eu acho que o nosso encontro Foi mais pessoalmente do que pela internet, eu diria E daí veio essa ideia, né? A vontade deles de começar a compor Em português e em espanhol A vontade de começar a fazer shows ao vivo A vontade de chegar dentro de outros lugares Que eu já tinha uma experiência a mais Por estar dentro desse processo De criação pra editais, né? De criação pra espaços públicos De criação de agenda cultural Então... Acho que eles vieram com o desejo De colaborar comigo A partir do que eu já sabia Do que eu já tinha de repertório na minha carreira Então, quando a gente se juntou Foi muito interessante Porque eu acho que a gente Uniu, de fato, forças, né? Eles com essa criatividade Esse som novo Com essa vontade Esse... Como que eu posso dizer? Hum... Esse desejo do novo Esse desejo da... De vir à tona na cena de Fortaleza E eu, de alguma forma Com o que eu já tinha De contatos, repertório E, enfim... Pessoas... É... Centros culturais Que eu já tinha trabalhado Instituições Então, é muito interessante Quando a gente consegue De fato Mixar esses conhecimentos, né? Porque ninguém sabe de tudo, assim Eu acho que é muito sobre isso E uma coisa interessante também Que o César comentou comigo É em relação à temática Que vocês abordam também A questão do público LGBT Como é que você entende A importância da voz Da imagem De representar essas pessoas? Bom, eu acho que Enquanto uma pessoa trans, né? É... Nós sempre temos que Estar constantemente Nos superando Dentro dessa realidade dura Dentro dessa realidade De genocídio E de morte Que, infelizmente Assola a comunidade trans E a comunidade LGBT Afinal, o Brasil É o país que mais mata Pessoas LGBTs Então, quando a gente Tem a oportunidade De reunir uma equipe Que seja não só É... Enfim Cantores É... Performers E direção De pessoas LGBTs Mas também Figurino Maquiagem Técnicos de luz Técnicos de som Todo mundo, né? Que tá ali trabalhando Dessa comunidade Eu acho que é uma oportunidade Muito importante Que precisa ser valorizada Porque a gente tá dando Oportunidade de emprego Oportunidade de profissionalização Para uma comunidade Que é totalmente Excluída, né? A gente fala Sobre a excelência Do trabalho Das pessoas trans Por exemplo Constantemente Para falar que Nós não precisamos Desse lugar de caridade Por exemplo Nós temos a possibilidade De sermos profissionais excelentes Entregarmos Trabalhos excelentes Entregarmos Uma equipe Super interessante Trabalhos inovadores Então quando Eu penso sobre a importância De falar sobre Esses amores Esses afetos LGBTs Que é de fato Que a gente fala No Holy Ghosts E no Arquipélago, né? Nesse último EP É dar voz A histórias Que nunca foram cantadas Nem contadas, né? E eu acho que É exatamente sobre isso Eu sou historiadora também Minha primeira formação É em história Então eu sei O quanto Não existem registros Historiográficos Dentro dos livros Ou Dentro da história Da comunidade LGBT No Brasil Desses afetos, né? Ainda são muito poucos Esses registros Então quando a gente faz Música Grava música Joga no Spotify Para que outras pessoas Consigam ouvir A gente está falando Do compartilhamento De uma comunidade De uma experiência Que é super importante E você é produtora No coletivo E também dá voz Ao coletivo, né? É, então Eu faço direção de arte Desse show Do arquipélago É, que tem sido Muito interessante Criar através Dessas poéticas Do mar Da poética Que a gente acessa Aqui em Fortaleza Por estar numa cidade Que é costeira Essa estética Do pescador, né? Eu trago Algumas referências comigo Do meu próprio pai Que é um Um homem que pesca Ele não é pescador Ele é marceneiro Mas ele pesca Então São as tarrafas dele Que eu uso no show Com as imagens Vocês vão poder ver No show A gente tem tarrafas Belíssimas Penduradas A gente trabalha Com a estética Do artesanato Também Tudo isso Para valorizar A nossa cultura Mas também falar Que a gente faz parte dela, né? Porque geralmente A gente é excluída Desse processo E ser convidada A pensar Esse amor do mar Esse afeto Que atravessa Várias ilhas Que é de fato Um arquipélago Que é uma complexidade Para mim É muito interessante, né? E sim Eu comecei Como produtora Nós fomos Juntos Desse começo, né? Produzindo aos poucos E aí agora Através da temporada De arte cearense A gente conseguiu botar Para fora esse show ao vivo Que eu pude dirigir E ter a alegria de dirigir Eu vou pedir uma palinha Porque eu não sou besta, né? Mas antes Quero saber onde é Que a gente te encontra Nas redes sociais Quem quiser te seguir Acompanhar teu trabalho Tanto no coletivo Como fora dele Passa teus arrobas Tudo É arroba si gomes S-Y gomes Vai ser fácil de encontrar Tem dois S no gomes Mas vocês vão ver aí Provavelmente vai estar Para vocês o arroba E Holy Ghost Music, né? Arroba Então, gente Eu vou parar aqui, né? De ficar conversando, conversando Vamos para a música Que é o que interessa Eu quero uma palinha, tá? Sim, pode ser, não pode? Pode Vamos chamar o César e o Ícaro Para a gente Simbora Quanto mais raso eu estiver Mais fundo fico os meus pés Se eu afundar talvez acorde sem medo E assim E assim Te limpar de mim E assim, 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 assim Te limpar E assim, te limpar de mim Te limpar de mim E assim, assim, assim Eu cuidar de mim O Identidade Cultural está terminando Se você perdeu algum programa Ou quer rever um episódio Acesse o nosso canal do Youtube TV Assembleia CE E não esqueça de nos seguir nas redes sociais Obrigada pela sua companhia e eu espero você na semana que vem Até lá! E assim, e assim, e assim, e assim, e assim.